Fala galera, bom dia, estou aqui na Super Gaitas Hoje eu tenho meu corjão Uma lira Um terço de voz, um baita gaitão Queria agradecer ao Bruno Aldenir Um atendimento maravilhoso Tocar uma moda aí pra vocês É isso aí moçada, José e Maurício Vem adquirir com a gente Fizemos uma bela troca aí Ficou bom pros dois Então você que está procurando seu acordeon Vem aqui com a gente Que dá negócio E dele gaita gaitero Valeu, abraço aí, tamo junto